Fala amigo da Barça, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos fazer um review deste barcão aqui, desse cabinado de 8 metros com holofote equipado com 150 HP. Um barco para trabalho, também tem aqui as sonefas laterais. Então já sabe né? Bora dar uma olhada! Então amigo da Barça, esta aqui é a embarcação, uma embarcação de 8 metros, sim temos aqui 8 metros de comprimento por 2 metros e 10 de largura, está equipada com 150 HP Cia Pro. Antes de começar a falar dela, eu nunca lembro de pedir para vocês, mas eu vou pedir, se inscreve no nosso canal, tá bom? Se inscreve no canal, clique em curtir no vídeo, compartilhe para os seus amigos, tá bom? E agora vamos falar aqui dessa embarcação. Vocês já estão vendo aqui que pela chapa aqui, pelo friso, temos a chapa lateral de 2 milímetros, temos uma lateral de 2 milímetros, porém, lógico, fundo de 3 milímetros. Aqui vocês podem ver o fundo da embarcação. Aqui na frente, vocês podem ver que tem essa escadinha para ter um fácil acesso na embarcação e temos esse emborrachado aqui lateral, esse borrachão lateral, ótimo para barco, para trabalho, porque o que acontece? Vocês escoram em qualquer lugar, ó, e pronto, não precisa problema, chega o problema de defensa, não precisa. Então tem esse borrachão na lateral, ótimo para um barco, para trabalho, né, que posso mostrar aqui para vocês. E lógico, a proa dele, nós temos uma proa reta, não tem aquele bico, porque justamente para poder encostar nos locais, empurrar uma embarcação, tudo. Então essa proa aqui reta auxilia nisso. Ah, e a escada é uma escada removível, tá bom? Você pode vir aqui, ó, eu estou só com uma mão, mas você vem aqui e forçando ela, de uma vez só você consegue tirar a escada da embarcação e colocar de volta aqui, beleza? Guarda a mancebo aqui na frente, né, auxilia na hora de subir, também caso queira amarrar alguma coisa. Lógico, não vai rebocar por aqui, né, tem locais ali atrás que pode ser fixado. Aqui temos a sanefa lateral, tá presinha aqui a sanefa por dentro, ó, mas eu vou estar abaixando aqui para vocês a sanefa nesta lateral aqui, ó. A gente pode vir aqui, ela fica presa por dentro, isso aqui ela está recolhida, ó. E aí, após soltar totalmente a sanefa, ela desce, passa o velcrozinho aqui do lado que a gente tem, aqui e pronto. E aqui fica a embarcação com a sanefa totalmente abaixada, né, como ela estava muito enrolada, ela ficou um pouco assim, né, Mas aí depois ela fica bem lisinha essa sanefa. Aqui na parte da polpa a gente tem uma polpa simples, né, a abertura é lá dentro, porque é um barco para trabalho e ninguém precisa ter grandes plataformas de polpa. Mas vocês estão vendo aqui que ainda assim temos uma plataforma de um, dois, mais de três formas aqui de plataforma. Equipada com um 150 Cia Pro, isso mesmo, modelo Cia Pro, modelo de trabalho da Mercury, tá bom, essa marca, essa versão, né, do 150 HP. O motor 4 tempos, Cia Pro, famoso, bloco 3.0, quatro cilindros em linha, seu peso aí um pouco mais de 200 kg, voltado exclusivamente para trabalho, Porque tem-se na sua injeção, a faixa de rotação, ela é amena comparada às outras versões. Assim faz com que o motor tenha um desenvolvimento melhor utilizado para trabalho. E lógico, aqui como eu falei para vocês, aqui ó, alça para caso queira puxar alguma coisa, tem alça aqui soldada no casco. E aqui sim, reforço e resistência completo. E aqui o outro lado da lateral que vocês podem ver até a sua pintura, branco com faixa verde e faixa marrom aqui que a gente tem, né. Aqui nós temos essas janelinhas em acrílico da casaria. E aqui entrando na embarcação, né, vamos subir aqui pela sua escadinha, nós temos grande plataforma para embarque e desembarque, ó, consigo ficar com as pernas abertas. Temos aqui, ó, outra parte da plataforma, abertura aqui no seu pequeno castelinho de proa, né, para não falar o contrário do grande castelinho de proa. Feixo dobradiça em inox, acessórios já extras, holofote e essa base de antena aqui com antena porque está equipado com um rádio VHF. Entrando aqui para vocês na embarcação, mudou a acústica dela, vocês podem estar vendo aqui, ó. Mudou a acústica da embarcação, aqui está com rádio VHF, com farol, com holofote, painel elétrico, único relógio multifuncional que acompanha a linha CEPRO, mas é um relógio multifuncional que mostra tudo que é necessário. Aqui a minha posição é essa, ó, consigo esticar as pernas, eu tenho em 81, não consigo tocar lá, ó, e aqui a posição de pilotagem que eu fico muito confortável. Altura da cabine, altura da cabine, sentado, sem nenhum problema, estico a mão. Então, em pé, pela minha altura, eu tenho que andar um pouco abaixado ainda, mas dependendo da altura da pessoa, ó, se eu ficar totalmente em pé, dependendo da altura, a pessoa fica em pé tranquilamente. Vou ligar a luz interna agora. Luzes daqui, tá, não vou filmar muito porque ela dá ofusco um pouco. E olha aqui o holofote, holofote aqui na frente funcionando, ó, através de joystick. Funciona aqui o farol de busco, olha o tanto que ele tem em giro aqui, ó, vai, volta. E aqui, simplesmente eu clico, desligar, desliga de maneira multifuncional, temos o radinho aqui VHF da Uniden, tá bom. E aqui, lógico, os outros acessórios, buzina, por exemplo. E aqui, se eu encostar na chave, vai ligar, né, parte aqui do relógio de combustível, tem um tanque médio de 150 litros, e aqui o relógio multifuncional, 150 CEPRO. Temos aqui seis poltronas, foi escolhido seis poltronas, né, temos seis estofamentos rebatíveis de poltrona, porém, são cinco bancos de alumínio. Aqui a gente tem um banco de alumínio, segundo banco, terceiro banco, onde acaba as três poltronas. E temos aqui mais dois estofamentos corridos, totalizando cinco bancos de alumínio. Capacidade dela, bom, se a gente pega aqui, cabe quatro, oito, cabe aqui também mais duas pessoas em cada banco. Então a gente tem uma capacidade de 14 pessoas média, daria pra levar um pouquinho mais, dependendo do estilo que vai ser utilizado o estofamento. Aqui temos o tanque de combustível, estofamento preso no velcro, só vir, retirar o estofamento. Caso queira fazer alguma coisa, pode ficar sem o estofamento, pode pisar em cima aqui, pra não sujar o estofamento. Tanquezão de combustível, abastecimento direto nele aqui, sistema do, aqui o sistema do pescador, por onde vai puxar o combustível e vai estar enviando até o motor. E a gente tem aqui também o sistema de suspiro. Baixou, pode pegar aqui de volta o estofamento, todo preso no velcro, que a gente coloca justamente nessas embarcações a trabalho, que fica de maneira mais funcional. O que o mais importante aqui não é beleza, gente, e sim a sua funcionalidade. Abertura com acesso a processórios de bomba de porão, chave geral, bateria, zona de 100 amperes. Temos aqui também bomba de porão, kit filtro separado, tudo certinho. Fecho, inox aqui, ó. Fechou, pronto, pode colocar cadeado e as luzinhas. Ah, essa aqui tá com umas cordinhas pra prender os coletes aqui, né? Você coloca os coletes presos aqui nessa embarcação. E o barco cabinado, mostrar aqui a parte da cabine aqui de cima, né? Mastrozinho que fica aqui. Mastro não é 100% removível, tá? Você tem como tirar, mas fica o cabo, tá? A gente deixa o cabo um pouco sempre mais comprido pra pessoa justamente for retirar, não quebrar. E aqui é a cabine soldada. Dá pra subir na cabine? Dá pra subir na cabine. É feito pra ficar subindo? Não é feito pra ficar subindo. Então essa aqui é a embarcação, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Embarcação aqui. Linda embarcação pra trabalho. Muito funcional, tá bom, gente? Essas embarcações pra trabalho, principalmente, é funcionalidade. Não é a beleza e tudo. Eu sei que a gente tem embarcações com fino acabamento. Mas essa aqui é pra trabalho. Necessário dela é funcionalidade. Até porque tudo influencia no preço. E eu sei que vocês querem saber o preço e o preço dela. Link na descrição. Gente, quando você pergunta o valor, vê se eu não coloquei o link na descrição. Lucas, eu não tenho Instagram. Você clicar lá, vai abrir no seu navegador lá o Instagram, mesmo não tendo aplicativo. E na descrição tem o valor do produto, beleza? Então peço pra vocês aqui, manda o vídeo pro seu amigo. Se inscreve no nosso canal. O canal da Barco, o Titã, tá bom? Esteja compartilhando informações. A gente não tem só vídeo, por exemplo, de review. Tem muitas curiosidades. Vídeo da embarcação testando na água. Infelizmente eu tô um pouco sem tempo de ir nos testes. Mas logo, logo vou voltar filmando. Filmando com drone. Linda essas embarcações navegando. Então já sabe, né? Manda o vídeo pro seu amigo. Se inscreve no canal. Voa com a mais forte. E vale o Titã. Música